Essa ida é a mim mesmo Tá da hora aí? Tá da hora Pega o nome da cidade aqui, Rosana Olha a distância aqui que nós estamos Primavera, mais uns que ela é indo pra frente Olha o gás E nessa placa aí, pega essa placa aí Mais ou menos Mais ou menos Depois você para ali e tira uma foto Do lado do peixe lá Olha a parada aqui de Rosana Aqui na pera da BR Tirar a moto desse peixe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como é que fala de fumar? Você parou? Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Se não é, o cheiro vai ficar no... Não é, né? Não, não, não Rosana Caraca, moleque, aí, ó Que da hora, mano Da cidade aqui, ó Ó o nome Rosana, cara Só sempre é Rosana Olha Divisa São Paulo e Paraná Peguei aqui, bruxo Deixei lá no peixe Não, não, não Filma só Aí eu tiro depois Aham Da hora, hein, mano? Só os peixes monstros Só os peixes grandão, cara Nossa, aí, ó Que coisa linda, rapaz Adoro do outro lado, lá Olha lá, mano Olha lá, mano Aê galerinha, aí, ó 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 Oi Cadê o rio? Cadê o rio? Não vai dar pra pegar Não vai dar pra pegar É, deu não Não dá, não, mano Não dá, mas tô longe Ixi Show de bola, cara Rosana, cara Olha, nunca tinha vindo aqui, mano Olha a cidade aqui, ó Rosana Pronto, ó Olha o caminhãozão lá Do outro lado Não dá pra pegar